Muito bem alunos, continuando o nosso estudo de lógica das proposições e álgebra booleana Aqui dentro das funções booleanas, minimização de funções booleanas Usando o mapa de Carnot, tá bom? Assista o vídeo até o final, marque um curtir aí sempre pra gente no finalzinho Tá bom? Não é pra ficar curtindo, tem que clicar aí na tela Assista aí, veja a nossa postila aí no site Tá bom? Pra você poder estudar e ficar craque nisso Vamos lá, aqui nós estamos fazendo agora a representação do mapa de Carnot De uma função na forma disjuntiva Aqui ela já tá na forma normal Então, por exemplo, essa função de exemplo tem três variáveis, A, B e C Então todos os termos tem A, B, C, né? Uns simples e outros complementados, né? Sempre separados pelo O e por dentro ali o E Então tá na forma normal disjuntiva, F, N, D Ok? Aqui ela já tá representada, só pra que a gente entenda essa função Você poderia escrever ela na forma binária Lembrando que a variável simples você põe 1 E quando ela tá complementada, ou com linha, você põe 0 Então ficaria assim Beleza? Olha lá, 0, 0, 1, o último Ok? Aí fica mais fácil pra você ver O primeiro valor de A, depois é B e C Então, olha, os que o valor de A começa com os três primeiros Começa com 1 Olha lá, você tem 1, 10 Então, 1, 10 Aí você põe o 1 aqui 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 E 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Aqui E aqui começa com 0 Depois é 0, 1 0, 0, 1 Aqui Ok? Vai Aqui ficou Aqui eu errei Alguma coisa 1, 0, 0 Essa aqui tá na posição errada Aqui Corrigir aqui Vamos corrigir tira dali, põe para cá beleza pode ser que eu tenha copiado errado vamos ver copiei o segundo era C barra também mas não tem problema não fica um pouco diferente mas é bem fácil ainda não estamos falando de simplificação só representar quando você já está com a forma normal é bem fácil bom professor, e se não estiver na forma normal igual essa aqui é uma forma disjuntiva só que é com quatro variáveis A, B, C, D com quatro variáveis não com quatro elementos A, B, C, D só que aqui não tem C, aqui não tem D e aqui não tem B então a primeira coisa que você tem que fazer é passar essa função disjuntiva para a função forma normal disjuntiva aí você vai entrando lá como aqui falta o C você entra lá C ou C barra pega aquilo e multiplica por isso aqui vai fazer a mesma coisa com D ou D barra e aqui o B e o B barra conforme está mostrando aqui e aí nós chegamos nessa expressão que é 0, 0, 1, 1 1, 0, 1, 1 1, 0, 0, 1 1, 1, 0, 1 1, 1, 0, 0 1, 0, 0, 0 perfeito? e aí é só ir representando 0, 0, 0, 1 0, 0, 0, 0, 1 está aqui o próximo 10, 11 10, 11 está aqui depois 10, 0, 1 10, 0, 1 está aqui depois 11, 0, 1 11, 0, 1 está aqui 11, 0, 0 está aqui 10, 0, 0 está aqui está vendo? é bem fácil representar não tem muito mistério não somente isso essa aqui eu vou até aproveitar vou colocar lá a linha b c d linha ou a b então tem que passar para f n d então vou começar aqui vamos ver se depois vai dar certinho a linha b c d linha ou a b vezes c ou c linha então você vai ter a linha b c d linha aqui multiplicando vai ficar a b c ou a b c linha agora nessas duas faltam d vou começar de cá vai ficar a linha b c d linha a b c d o d linha a b c linha d o d linha então vamos ficar com a linha b c d linha ou a b c d ou a b c d linha a b c linha d a b c linha d linha agora já estou na forma normal correto? disjuntivo aí para facilitar eu coloco agora na forma binária o complementado é 0 e o simples é 1 bem fácil não tem mistério estou fazendo correndo às vezes 0 faça devagar para você não errar eu vivo errando aqui depois o povo fica me xingando mas o importante é entender como é que faz então vamos lá 0 1 10 0 1 10 está aqui certinho 11 11 está aqui beleza 11 10 está aqui 11 0 1 é esse 11 0 0 é esse então está ali aquele mapa de Carnot realmente representa essa função aqui ou aqui tanto faz beleza é somente isso então representar a função no mapa de Carnot é bem fácil agora nós vamos começar já a discutir aí a parte que entra as simplificações isso mesmo isso aqui ainda vou pegar um exemplo de representação que uma função pode ser representada no mapa dependendo de quantas variadas se ela tem uma variada ou só lá mas eu posso acrescentar B, C, D posso esticar ela ok então vamos ver o próximo vídeo vamos lá para não ficar muito completo marca curtir e vamos para o próximo e vamos para o próximo